Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou muito, muito feliz. Olhem só que coisa mais linda essa minha nova aquisição, a suculenta Echeveria Carunculata. Pessoal, era meu sonho ter uma suculenta que tivesse carúnculas e olha só, realizei o meu sonho pessoal. Eu estou muito feliz, essa suculenta é muito bonita, ainda é uma muda bem jovem como vocês podem ver, mas já tem bastante pruína. E eu vou estar fazendo replante junto com vocês, ela já tem até algumas raizinhas que estão saindo, olha como vocês podem ver pelos furinhos do vaso. Mas olhem só que coisa mais linda que está essa suculenta, está um pouquinho estiolada, porém essas folhinhas novas, já estão vindo bem mais juntinhas, bem mais compactadas e ela está assim, maravilhosa. E eu estou muito feliz, é um sonho realizado e vamos lá então replantar essa lindona. Não sei se eu vou conseguir gravar muito bem para vocês, porque com a mão só é um pouco difícil, mas olha só gente, a cor da minha mão que já está, por causa que eu peguei aqui o carvão. E olha só pessoal, eu escolhi, na verdade eu não escolhi, eu tinha esse vasinho quadrado aqui, bem bonitinho, então eu vou plantar nele, ele é bem grandinho, então vai ser muito bom. Eu queria um redondinho, mas tem esse aqui em casa, então eu vou plantar nele mesmo. Ontem pessoal, eu triturei um saco de carvão todinho, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu triturei todo esse saco de carvão. Gente, fiquei morta de cansaço ontem, mas eu já triturei por causa que toda vez quando eu vou fazer algum replante, eu tenho que ficar triturando o carvão, então eu já deixei triturado, assim toda vez que eu precisar já está aqui, olhem a cor da minha mão, gente, mas isso aqui sai com muita facilidade. Então, está aqui, eu já fiz a minha camada de drenagem, eu uso o carvão, e agora eu vou preencher com substrato e retirar a minha suculenta do vasinho e já volto aqui com vocês. Prontinho pessoal, já coloquei um pouquinho de substrato junto com o carvão e está aqui, olha, como que ela está com enraizamento maravilhoso, agora eu vou dar uma olhadinha nas raízes para ver se está tudo ok e já replanto aqui ela. Prontinho meus amores, já replantei ela aqui com bastante cuidado, eu ia até retirar essa folhinha de baixo para mim conseguir ponhar ela um pouquinho mais para baixo, porém eu resolvi deixar porque essa folhinha ainda tem nutrientes, então ela ainda vai ajudar, né, um pouquinho de nutrientes que está aqui para que essa planta possa ir crescendo e se desenvolvendo. Então, olha, ficou assim, não ficou bem certinha, gente, olha só, não ficou bem no meio, eu tenho bastante dificuldade de centralizar as suculentas no meio do vasinho, mas eu acho que ficou bom assim, gente, não tem problema não, está bom, né, o importante é a suculenta estar linda e saudável, então daqui a pouco eu vou colocar umas pedrinhas de rio aqui nela para quando eu for regar não sair substrato do vaso e ela estava com enraizamento maravilhoso, as raízes estão super saudáveis, não tem nenhum probleminha nas raízes, então eu fiquei bem feliz. E daí, pessoal, agora é só cuidar dela e fazer a adaptação no sol. Essa suculenta é uma suculenta que ama sol, quanto mais sol, mais carúnculas ela fica, né, com mais carúnculas, as carúnculas ficam maiores e também tem que estar fazendo o estresse hídrico. Mas como ela chegou recentemente aqui em casa, eu vou estar primeiro fazendo a adaptação dela no sol, vou estar deixando ela agora uns dois dias sem sol, só o solzinho da manhã, porque como eu replantei ela, para ela não sentir tanto, porque eu não posso perder essa planta. E daí depois eu vou aumentando, cada semana eu vou aumentando uma hora de sol até ela ficar no sol pleno, tá, pessoal? E eu vou estar mostrando sempre para vocês a atualização, tá? Sempre vou estar mostrando para vocês a atualização dela, como que ela está se desenvolvendo, crescendo, e sim, mais para frente, quando ela ficar maior, como vocês podem ver, as folhas estão bem espaçadas, então daqui um mês, dois meses, essas folhas de baixo vão cair todas, vão vir novas, né? E daí eu vou estar fazendo a decapitação, para mim deixar ela mais compactada, né? Não ficar tão encholada, tão pescoçuda, e também assim eu consigo mais mudinha no caule. Mas eu não fiz isso hoje, porque primeiro eu quero que ela cresça mais, para não acontecer de perder ela. Então foi esse o vídeo, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz com essa suculenta, eu achei que ela ficou super bonita nesse vasinho, principalmente essa folha aqui, ó, está com a carâncula bem bonita, e essas novas aqui, ó, também já estão vindo carânculas. Ah, deixa eu falar para vocês que eu já ia me esquecendo. Essa suculenta carânculada é muito difícil de encontrar aqui na minha cidade, e chegou há um tempinho atrás, né? Acho que deve ter um mês ou dois meses, porém eu fiquei com medo de comprar, porque o valor dela não estava compensando pelo jeito que estava, tinha muitas estioladas, algumas nem carânculas tem. Então ontem eu resolvi ir lá no viveiro, e fui olhando muda por muda, e encontrei essa daqui que estava bem maior e bonita. Tinha umas que estavam bem pescoçuda, bem estiolada, e daí eu resolvi trazer essa daqui que estava mais bonitinha, porque daí eu não tenho risco de eu perder ela. E agora eu vi o enraizamento dela, está maravilhoso. Como vocês podem ver, aqui tem algumas folhinhas que estão murchas. Ontem eu reguei ela, tá? Porque ela estava com bastante... O substrato estava bastante seca, que eu acho que tinha bastantes dias sem regar ela. Então reguei ela, e vamos ver se essas folhinhas vão murchar e secar, ou se elas vão se recuperar. Mas foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comenta. E deixe aí nos comentários, se vocês também gostam de suculentas com carúnculas. Então, um beijão e tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.